Gente, eu quero falar uma coisa pra vocês que antes de vocês brigarem comigo, eu quero que vocês leiam. Oh meu Deus do céu. Antes de vocês brigarem comigo que eu tô traçando que não sei o que. Peraí. Saco. Travou o que? Antes de vocês brigarem comigo que eu tô traçando que não sei o que, leiam. Antes, leiam o meu comentário. Gente, eu tentei colocar o link do vídeo que me inspirou, mas não consegui. Me desculpa. E pra vocês verem que eu não tô mentindo. Eu vou vir aqui. Mano, meu coração tá acelerado. Eu não sei se isso é normal. Mas, e tem um vídeo aí falando de mim que eu tô traçando esse tipo de coisa. Mano. Mano, não sei o que tá acontecendo comigo. Não sei se eu tô nervosa ou não sei. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? E pra ver que eu não consegui pegar o link do vídeo. Ó. Tá vendo aqui embaixo? Tá vendo aqui embaixo? Só tem download. Não tem... É... Aquilo pra compartilhar. E eu juro por Deus que eu tentei. Ai, mano. Eu juro por Deus que meu coração tá acelerado. Tá, meu. Eu não sei... Mano, é normal isso acontecer porque... Ai, não consegui... Não consegui respirar. Calma aí. Mano, eu não sei se eu tô nervosa. Eu não sei o que é isso que tá acontecendo comigo. Mas meu coração tá a mil. Mano, eu juro por Deus. Comenta aí nos comentários se isso acontece. Mano, tô falando muito sério. Tá a mil. Meu coração não é possível. Calma aí. Parece que eu não tô com o seu respirar. Mas tô respirando. Mas no mesmo tempo parece que eu não tô respirando. Mirar aqui, ó. Desculpa, você tá traçando. Que tal você procurar? Tente achar o seu traço com o tempo. Você evoluiu e tá tá ok. E eu falei aqui, ó. Posso ter falado uma coisa. Eu não tracei. Eu... Tentei colocar o link do vídeo. Mas não consegui. Então eu vou falar uma fala que eu tracei, ok? Porque... Mano, eu não tô conseguindo falar de ele. Porque meu coração tá a mil. E não sei se eu tô conseguindo... Talvez eu esteja exagerando um pouco. Mas sério, meu coração tá a mil. Não tá parando. Tá muito rápido. Eu não sei se isso é normal. Mas eu continuo aqui. Eu não quero brigar. Eu quis me destrutir. Não sei o que. Por acaso você leu o meu comentário. Ok. E ele postou aqui. É... É... Pula pra não sei o que. E coloquei um link de uma pessoa que tava falando coisa de mim que eu sou traceiro que não sei o que. E eu coloquei, mano, você tá brincando com a minha cara para... Para, para... Ai, cara, pra que isso? Agora que eu tô bebendo aqui, eu tô com muita dor de cabeça. Então, eu pensei a raiva daquele coisa tipo... Foi traçado. Ai, ó. Vou mostrar aqui. Mano, por favor, parem com isso, mano. Mano. Meu coração tá a mil. Ai, eu não sei se eu tô... Eu vou chorar. Eu não sei o que eu vou fazer. Meu coração tá a mil, gente. Eu queria que vocês pudessem, meu coração. Parece que eu vou ter um ataque cardíaco. Eu não tô brincando. Aqui, toda... Não sei... Eu não li todo mundo, mas tem gente falando mal de mim. E... Gente, por favor, parem com isso. Eu não tô aguentando mais. Eu tô quase chorando aqui. Por favor, eu tô passando mal. Ai, mano, parece que eu não tô conseguindo respirar. Ai, só deve ser a pessoa minha. Mano, eu não sei se eu vou chorar. Se eu vou rir. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que eu vou começar a chorar. Mano, meu coração... Tô... Tô ficando... Não sei se eu tô nervosa. Tô assustada. Eu não sei. Meu coração tá a mil. Mas eu só queria mostrar isso. Por favor, parem com isso. Eu não tô aguentando mais. Eu não sou outra cera, tá? Eu tentei colocar o vídeo original, né? O link, né? O vídeo que... Que me inspirei. Mas eu não consegui. Ai, por favor. Eu vou acabar com isso aqui. Porque eu não tô... Não tô bem. Não tô bem. Eu não tô...